Fala galera do YouTube, vou gravar um vídeo aqui agora pra vocês, pra vocês verem o que aconteceu ali, né? Quase que acontece uma tragédia ali com os rapazes que estavam fazendo um serviço. Esse serviço que a gente faz, é um serviço que eu gosto de fazer, porém é um serviço muito perigoso. É muito perigoso mesmo, vou mostrar pra vocês aqui o que estava acontecendo. Ó, mas estamos aqui ó, olha pra vocês verem essa copa. Os rapazes estavam trabalhando né pessoal, desmanchando aqui essa parte, eu estou fazendo outra reforma de outro forno ali mais pra cima. Caiu não Beto? Vai cair hein? É, não pode confiar não lá como é que ela está lá ó. É isso que tem amor na vida, né? Eu não erro, não passo aí de bairro, mas ninguém. Como eu estava dizendo pra vocês, essa parede aqui a gente estava, ia ter que desmanchar ela né, porque ela estufou pra dentro, pra poder reconstruir. O pessoal estava aqui debaixo, eu até vim aqui, ainda há pouco eu estava aqui. E agora eu estava lá no meu forno e eles falaram dizer que caiu a copa. Tem uma cantoneira, aquela cantoneira em cima lá é a que segura a copa né, ela é soldada desses tubos aí de aço. E ela caiu, estava podre, ela quebrou no caso e a copa caiu. Quase cai toda a copa, só que ela segurou ali ainda, mas com certeza vai cair tudo. Vamos ter que desmanchar pra refazer essa copa. Muito perigoso. Já ouvi casos de pessoas que ficaram paraplégicos, né? Pessoas que perderam a vida fazendo esse tipo de manutenção uniforme. Porque você está debaixo de uma copa, ainda mais quando está fazendo reforma. É muito perigoso, cai, machuca. Muitas pessoas já se machucaram com isso aí, né? Mas graças a Deus, o Senhor efetuou um grande livramento aqui pra todos nós. Olha aqui na parte de cima, pessoal, pra vocês verem o dano, o que que aconteceu, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Fica aí que você vai ver, olha. Olha lá, olha a situação que ela ficou lá. A cantoneira está toda estourada, né? Infelizmente, ela veio cair aí, né? Mas também, infelizmente, que não aconteceu nada com ninguém. Está toda frincada aqui, eu tenho que derrubar ela. Esse é mais um vídeo, pessoal. Sexta-feira hoje, fica todos com Deus. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa dar pra vocês aí um ótimo final de semana. E que as bênçãos de Deus venham sobre nós e que o Senhor continue nos livrando de todo mal.